O Cláudio Leite falou aqui, ó, está na hora de manter o treinador, mesmo sem ganhar nada, e iniciar uma reformulação. Treinador profissional sem ser paizão. Eu acho que está na hora do Flamengo ter um rumo para saber qual é o treinador que o Flamengo precisa. Você está falando aí do treinador profissional sem ser paizão. Não existe só o Sampaoli no mundo com essa característica. Ponto. O que a gente quer? A gente quer um jogo mais posicional? Eu tenho uma impressão, na verdade, uma opinião. Esse elenco do Flamengo não joga posicional. Todas as vezes que a gente tentou, a gente fracassou muito feio. É certo que também não foi dado tempo para que esse time aprendesse a jogar assim. Mas eu não sei, não. Eu não sei. Eu não gostaria de manter o Sampaoli para o ano que vem, não, sinceramente. Sinceramente. Entendo que tem que ser um treinador profissional sem ser paizão. Ou até que seja paizão, mas que seja profissional. O negócio é que ele tem que ser profissional. Relacionamento interpessoal dele, na boa, para mim, diz pouco. Para alguns do elenco parece dizer muito, né? As notícias que a gente tem, ah, ele não conversa, não sei o que, não sei o que lá. Eu não sei se seria o Sampaoli esse nome. Você entende que deveria ficar com o Sampaoli, Rafa? Mesmo? E falar assim, ó, vamos entrar o ano que vem, é esse estilo que a gente quer e tal? Eu acho que o problema é maior que o Sampaoli, Marcão. Se quer mandar o Sampaoli embora, eu não vou acender velhinho para o Sampaoli, não, cara. Mas eu entendo o seguinte. O Flamengo precisa ter um pouco mais de convicção. E aí a gente volta no que o Marcão falou. Até porque a montagem de elenco passa por isso. A depender de quem será o técnico do ano de 2024, a janela precisa ser feita de acordo com uma ideia de jogo que esse técnico vai levar a campo. O problema é esse. E aí foi o exemplo que o Marcão deu do Luiz Araújo. O Luiz Araújo é útil dentro de um contexto de um Sampaoli que pretende eventualmente utilizar um ponta direita, jogar com um jogador mais aberto, de pé trocado. Pois bem, a partir do momento que você muda um técnico que joga em outra característica, você passa a ter um elenco desequilibrado. Você passa ou a improvisar peças, tentar jogar jogadores fora de sua posição natural e nem todo jogador consegue aprender rápido. Então, para mim, o Flamengo precisaria ter convicção. Aí agora, vamos supor, chegou agora, agosto. Ah, vamos mandar o Sampaoli embora porque ele não tem uma boa gestão de elenco. Pô, vocês não conheciam o Sampaoli? Não havia histórico, não era possível saber que o estilo de liderança do Sampaoli, o estilo de gestão do Sampaoli, ela tem muito menos zelo no trato pessoal? Não sabiam disso? Sabiam disso? Se você contrata um técnico com esse perfil que não preza tanto pela gestão de pessoas, que é um pouco mais impessoal, que é um pouco, às vezes, até um pouco mais rude, um pouco mais afastado, você precisa ter um apoio para ele dentro do vestiário, ele precisa estar respaldado. O que não pode acontecer, e aí, galera, esquece Sampaoli, o que não pode é elenco conseguir derrubar técnico, é elenco escolher quem vai conseguir trabalhar e quem não vai, é elenco escolher, porque tem... E essa é uma pergunta que eu me faço, Marcão. O Flamengo não é moldado a jogar um jogo posicional, ou o Flamengo não teve tempo e vontade de se adaptar a um novo estilo de técnico? Eu acho que todo mundo tem que se fazer essa pergunta. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, até porque a gente não deu tanto tempo assim para os técnicos que jogam posicional. Tempo, tempo... Eu só quero reforçar isso, Marcão, eu já te devolvo. Tempo e respaldo. Porque se os jogadores tiverem a mais absoluta certeza que a diretoria tem convicção suficiente para manter esse técnico, independente da insatisfação do elenco, haverá muito mais esforço por parte dos jogadores para assimilar aquilo que o técnico está determinando. Jogar time de futebol é igual aprender uma nova língua. É igual você aprender, você aí que não fala uma palavra de inglês, não fala uma palavra de italiano, não fala uma palavra de grego, vai aprender grego. Você vai levar um tempo. Você precisa se adaptar coletivamente. Você precisa aprender movimentos. Isso leva tempo e isso vai exigir o seu esforço e o seu empenho. Tem que ter disposição para aprender. Exatamente. Tem que ter disposição. Tem que ter disposição. Será que tem havido? Essa é a minha pergunta. Antes de decretar a impossibilidade da implantação de um estilo de jogo. Mas vai que tá, né, Rafa? Diga lá. A gente tem o Braz dentro do vestiário. E pra mim, eu não tenho problema com isso, tá? Mas se você for pegar na hierarquia do Flamengo, você ter o vice-presidente dentro do vestiário é estranho. Mas é um cara que sempre trabalhou assim e teve sucesso assim, né? Então, assim, você tem o Braz dentro do vestiário, você tem o Juan e Fabinho hoje dentro do vestiário. Esses caras têm que ser aptos a detectar isso e a conversar. Eles não podiam deixar chegar ao ponto de ter uma agressão dentro do vestiário. O que é que fazem esses senhores dentro do vestiário do Flamengo? Eles estão lá só pra puxar a roda de oração? Que aí no bastidor é o que aparece, é lindo. Qual é o trabalho do dia a dia? O que o seu Fabinho faz dentro do clube? O que o Juan faz dentro do clube? Eu queria entender. E assim, se fazem um bom trabalho, ótimo que continuem. A galera só questiona porque não sabe o que eles fazem. E quando a gente vê que, sei lá, 80% dos... 80% é muito, mas grande parte dos problemas do Flamengo estão relacionados ao vestiário do Flamengo, aí a gente começa a contestar o trabalho dos caras, né? Não é a primeira vez, cara. Cara, olha só, eu até separei, eu separei isso. Porque assim, a gente tá vivendo no... É caverna do dragão total, irmão. É uma caverna... Assim, é caverna do dragão total essa parada, irmão. E quando eu vi essa parada, eu falei assim, cara, não é possível. Notícia da Raíssa Simplício. Divergência interna e insatisfação esquenta o clima dentro do Flamengo. São Paoli? Não. Paulo Souza se vê diante da primeira grande turbulência. E a diretoria precisa resolver. Beleza. Aí vamos ler essa aqui do Vene, ó. Vitor Pereira tem uma relação fria com a maioria dos jogadores do atual elenco. Porra, parece que eu tô lendo do São Paoli, irmão. Parece que eu tô lendo o que o Eric Faria falou hoje. Totalmente diferente do Dorival. Dorival era um treinador que conversava mais, ouvia mais os atletas. A gente tá com os mesmos problemas, cara. A gente passou dois anos aí, cara. O Paulo Souza já tem dois anos, cara. Doideira é isso, né? Paulo Souza já tem um tempão que saiu do Flamengo, cara. E a gente não consegue... Falar, galera, vem cá. Senta aqui, rapidão. Bora conversar aqui. Pô, que porra é que tá acontecendo aí, galera? Parece que ninguém consegue... Ninguém tem ascensão sobre esse elenco pra chegar e falar... Chega aí. Porra, bora trocar uma ideia aqui, legal. Na moral mesmo. Porra, o que tá acontecendo aí, irmão? Qual foi a do cara? Pô, o cara não sabe de futebol. O cara é... Qual é a parada? Até hoje a gente não sabe, irmão. A gente fala que é um lixo. Ah, o Vitor Pereira é uma merda. Mas ele é uma merda porque... Ele não sabe de futebol? Se o problema dele for conceitual... Porra, beleza. Tô fechadão com vocês, irmão. Beleza, o cara não sabe. A gente vai arranjar outro. E porra... E aí, também, o seu Landinho tem que chegar lá e falar assim... Porra, vocês erram pra cacete escolhendo o técnico, hein? Porque, beleza. Acertou no Jorge Jesus. E aí eu nem vou falar de quem é o mérito. Porque o filho bonito tem uma porrada de pai. Mas, ó... É Domenech. Aí o Domenech saiu e entrou o Rogério. Aí o Rogério ficou e a gente, depois de um tempo, achou um erro o Rogério ficar. Saiu o Rogério. Aí a gente veio de... Renato. Aí Renato... Paulo Souza. Não sei o quê. Aí a gente escolheu Paulo Souza. Paulo Souza mal. Aí o Dorival a gente acertou. Acertou, mas no final do ano a gente já não queria mais. Porque já não tava... Já tinha chegado no topo e tal. Aí a gente... Pô, o Vitor Pereira. Pô, a gente erra sempre, cara. Será que a gente erra sempre? Ou... Esses caras estão com um bloqueio lá que... Não importa o técnico que seja. Porra, não vai dar. Ó... Se não for do nosso jeito... Não. A gente não vai... Eu não consigo entender. Aí a gente fala assim... Porra, não. Esses caras escolhem jogo. E tal. Não sei o quê. Pô, os reservas escolhem jogo também? Os reservas entram mal demais, cara. Eu fico maluco. Eu falo... Pô, o reserva não joga nunca. E quando joga, escolhe o jogo também? O Pedro teve 90 minutos, cara. No jogo passado. Era pra entrar babando, irmão. Fez um jogo lá também que... Assim, eu não consigo entender o que se passa ali dentro. E aí a gente... E aí abre margem, né? Abre margem pra falar de ambiente. De panela, como foi lá atrás. Ah, panela de 85, comanda e pá, pá, pá. Aí hoje a gente fala de ambiente. O São Paulo é frio e tal. Parece que eu tô conversando com a minha filha, que tem 12 anos, porra. Aí tem... Ah, ó, o amiguinho lá, pô, brigou com o outro no futebol. Ih, a menina chamou a outra de feia. Aí tá aparecendo isso, cara. Os caras são marmanjos, ganham um milhão por mês, mano. Qual foi desses caras? Como é que você tem três profissionais dentro do vestiário, cara? E você não consegue contornar a situação? Pra mais de ano isso, cara. Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender isso, cara. Você quer dizer, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. Claro, tá. Obrigado.